Boldinha é coisa do passado, vou falar que tem neurose Se brotar lá no pinheiro, vai ficar de overdose Porque a boca é arregada e geral tá na adrenalina Maconha, loló e pó, extasia, porcaína Aí, tá ligado que o bonde do pinheiro é pesadão É o QG, é a matriz, porra Detona, divulga, divulga É papo de vagabundo, o que agora eu vou falar Pesadelo do copeu, é o bonde do sassá E a galera do mioco, já sabe como é que é Disposição, noite e dia, no contexto da maré É reunião de bandido, lá no bairro do pinheiro Sassá de pro diplomado, o nosso bonde é o desespero Esse bonde é de questão, então se liga na parada A gente amarra os pé preto e damos várias machadadas Se tu tem disposição, então bota o cu na reta É todo dia no isca de quinta, no linha direta Se tu tem disposição, então bota o cu na reta É todo dia no isca de quinta, no linha direta Bota o cu na reta Bota o cu na reta, bota o cu na reta Vai tomar no cu, o linha direta Bota o cu na reta, bota o cu na reta Vai tomar no cu, o linha direta É papo de vagabundo, o que agora eu vou falar Pesadelo do copeu, é o bonde do sassá E a galera do miolo, já sabe como é que é Disposição noite e dia, é no complexo da maré É reunião de bandidos, lá no baile do Pinheiro Sassá de cruz e o promado, o nosso bonde é o desespero Esse bonde é de questão, então se liga na parada A gente amarra os pé preto e damos várias machadadas Se tu tem disposição, então bota o cu na reta É todo dia no escra de quinta, no linha direta Se tu tem disposição, então bota o cu na reta É todo dia no escra de quinta, no linha direta Bota o cu na reta, bota o cu na reta Vai tomar no cu, o linha direta Bota o cu na reta, bota o cu na reta Vai tomar no cu, o linha direta